Calor 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 Amor Eu dou O frio é o vazio que a gente sente É alguém que simplesmente quer ajuda Faz frio mas o coração é quente Num gesto de repente tudo muda O que é que você tem que pode fazer o bem? Não há de faltar nada porque a gente tem amor Pra dar Calor Pra dar Mas quando chega o frio Eu sinto um arrepio porque eu tenho amor Pra dar O que eu puder fazer Pra te aquecer O frio é o vazio que a gente sente É alguém que simplesmente quer ajuda Faz frio mas o coração é quente Num gesto de repente tudo muda O que é que você tem que pode fazer o bem? Não há de faltar nada porque a gente tem amor Pra dar Calor Não há de faltar nada porque a gente tem amor Não há de faltar nada porque a gente tem amor